A teimosia lhe custou a deposição e o exílio. Foi um dos poucos presidentes a formular um projeto de país. Teimava porque sabia que sabia. O destino do Brasil dependia da disseminação e da qualificação do ensino básico e da infraestrutura, sobretudo viária, para enfrentar o problema da continentalidade, situação vencida pelos Estados Unidos no terço final do século XIX, que o Brasil não conseguia solucionar na velocidade necessária para acompanhar os avanços globais. Amarrado por um muito deficiente financiamento da atividade estatal e atingido em cheio pela crise mundial nos dois últimos anos de governo, apostou em Júlio Prestes como o único capaz de seguir seu projeto de modernização em bases eventualmente mais favoráveis. Ganhou a aposta, não levou. Por teimosa imprudência, não comandou com energia a defesa militar contra o golpe de Estado anunciado de véspera. Tinha condições de evitá-lo, mas não tomou as devidas providências políticas e práticas. Gestor de excelência, orientado por diagnóstico e receituário avançados, em geral corretos, passou a história como oligarca, atrasado, café com leite, símbolo da república velha, história escrita por seus inimigos, que ele desistiu de enfrentar na esperança de que fracassassem por suas próprias deficiências. O que até aconteceria, mas mesmo no século XXI não se vê como fracasso. Da mesma forma que não se reconhecem no projeto de Washington Luiz Pereira de Souza, as chaves para que o Brasil deixasse de ser a primeira vítima das circunstâncias desfavoráveis e o último vagão no trem do progresso global. Na vida privada, foi um bom vivã, não foi um bom político. Dedicava a maior parte do tempo livre à pesquisa histórica, a organizar arquivos, escrever, outra boa parte, as mulheres, aos entretenimentos artísticos, a refinadas experiências gastronômicas. Fez parte da Ordem dos Gourmets, com Rodrigues Alves, Altino Arantes e Júlio Prestes. Era casado com Sofia Paz de Barros, núpcias contraídas em 1900, quando ele tinha 30 anos e acabava de terminar o mandato como intendente, prefeito de Batatais. Ela, 22, tiveram quatro filhos. A esposa vinha da alta nobreza do interior paulista, mas não chegava a ser um casamento hipergâmico, pois ele era filho de boa família fluminense, de Macaé, e prosperara na alta mogiana, então um Eldorado, em que se estabelecera aos 23 anos, dois após se formarem direito. Em seguida ao casamento, eles se mudariam para a capital estadual, de que só sairiam para o rio quando ele tomasse posse como presidente. No exílio, posterior à sua deposição, moraram inicialmente em Paris, depois na Suíça, em que ela morreu aos 56 anos. Era uma mulher refinada, de cartas bem escritas, discreta. Se as filiais estabelecidas por ele a incomodavam, não se registrou. Cantor lírico amador, amante dos saraus e dos bons ambientes, quase morre no auge de seu governo presidencial, em 1928, ao ser balhado no quarto do Copacabana Palace pela amante Elvira, então no auge da forma, aos 28 anos. O episódio foi abafado, não de todo. Teve de passar por uma cirurgia de emergência, mas não largou seus hábitos nem mesmo no exílio. Era um colecionador, como era no mesmo quesito seu ministro da fazenda no início do governo, Getúlio Vargas. Tinham em comum a paixão pela boa mesa e pela boa cama, mas não nomeou o gaúcho por este ser versado em finanças públicas. Pelo contrário, seus oito ministros iniciais preenchiam cotas regionais. Nenhum era paulista, nenhum tinha autonomia. Ficavam com o prestígio da titularidade do ministério. O Washington Luiz ficava com as decisões. Um bom acordo tinha sido assim quando o prefeito e governador de São Paulo, se algum auxiliar insistia em manter sua própria opinião, prevalecia a do gestor maior. Devia sua ascensão política a uma amizade dos tempos de Batatais, Altino Arantes, mais hábil como político. Governador de São Paulo, em 1916, apoiou a gestão de Washington Luiz como prefeito da capital. Em 1920, abriria mão de uma candidatura favorita à presidência, apoiando Arthur Bernardes, em troca da garantia do apoio do mineiro a Washington Luiz em 1926. Ao mesmo tempo deixava o governo paulista ao amigo, com superávit em caixa, um presentaço. Sete anos mais jovem, natural de Batatais, Altino chegou a estar ao lado oposto ao Washington quando este assumiu a intendência, prefeitura, da cidade em 1897. Logo se daria conta, porém, do gênio administrativo daquele forasteiro convencido dos próprios talentos. Dali em diante, não mais se separariam. O Batataense aguentaria do amigo alguns desaforos e um quê de ingratidão, registrada em seu rico diário. Sua influência sobre o prefeito, governador e presidente foi positiva. Não o suficiente, porém, para ensinar a Washington Luiz a combinação ótima entre ímpeto e prudência em reformar o Brasil. Em 15 de novembro de 1926, dia da posse de Washington Luiz na presidência, o Brasil é um país pobre, com um governo raquítico. A carga tributária total estava em meros 12%, pois não se tributava renda nem patrimônio. O Tesouro Federal dependia, sobretudo, do imposto de importação, sujeito a grandes variações em volume e, com tal dependência, a comprometer qualquer possibilidade de estabelecer políticas cambiais e tarifárias racionais. Para piorar, a maior parte dos recursos públicos se empregava em forças armadas hipertrofiadas e na inútil e contraproducente intervenção no mercado de café, pois a garantia de preços altos ao produtor era determinante para o ânimo imediato da economia nacional, afetando todo o mercado interno. Tal política, tida por consenso nacional como inevitável, estava condenada ao colapso, pois, sem surpresa, dado o incentivo de preços artificialmente altos, a produção dobrou entre 1925 e 1929, ano que marca o início de forte retração no consumo global. Não eram, contudo, os problemas macroeconômicos daí resultantes a condenar o país a um patamar de desenvolvimento aquém até mesmo da caótica vizinhança hispano-americana. Entre a eleição e a posse, Washington Lewis visitara o interior do Nordeste, retrato agudo de um país analfabeto em que a maior parte da população habitava grotões distantes inviabilizados pela falta de meios de transporte. Ele sabia que era reverter essas duas condições ou o país não teria futuro feliz. A anemia do tesouro, porém, não permitiria o esforço necessário a tais feitos. Ele tentou. Construiu a primeira estrada asfaltada Rio-São Paulo e a Rio-Petrópolis e, como já fizera quando o governador, abriu escolas. O PIB cresceu 10,8% em 1927, 11,5% em 1928, rodaria a 1,1% em 1929, ainda no campo positivo, para mergulhar em seguida. Seu bom governo permitiu, em 1930, a eleição tranquila como sucessor de Júlio Prestes, tão pouco carismático quanto. Não foi pela fraude que venceu, embora tenha havido fraude, dos dois lados a propósito. O problema foi ter feito inimigos demais, inclusive alguns amigos da onça de véspera, como Arthur Bernardes e Getúlio Vargas, o chimango que o borgismo, tosco mas eficiente, preparara para reinar no vácuo de lideranças de alcance nacional. Nas cartas trocadas do exílio com os amigos, no início havia esperança, não o suficiente para convencê-lo a voltar ao Brasil para animar a resistência ao ditador. Só regressaria em 1947, recebido com carinho pelos paulistas, carinho que ele não quis transformar novamente em capital político, preferindo se isolar e se dedicar a suas pesquisas, em que resgatou grande parte da memória local, demonstrando especial apreço por João Ramalho, o fundador daquela singular civilização que seguiria como modelo de até onde o país poderia chegar, pela impetuosidade de líderes esclarecidos como ele. Morreria num agosto cinza, como ocorrera a seu algoz Getúlio, três agostos antes, dois becos sem saída, pois o projeto do caudilho não era um projeto e o de Washington Luiz jamais seria implantado. Morreu com ele.